Uma pesquisa de uma universidade do Chile avaliou a mobilidade urbana ao longo da pandemia em diversas cidades latino-americanas, incluindo a nossa capital. Aqui em Belo Horizonte, 63% dos entrevistados afirmaram ter reduzido a frequência com que utiliza o transporte coletivo. Luisa trabalha numa empresa especializada em softwares. No início da pandemia, ela chegou a ficar 100% em home office. Agora ela vai presencialmente pelo menos duas vezes por semana. Um hábito que agradou, pois precisava acordar às 4 da manhã para fazer o trajeto de contagem, onde mora, até a empresa na zona sul da capital. Do tempo que a gente fica no trânsito, no transporte público, ele acaba consumindo a gente. A gente já fica um pouco mais cansado, né? E quando a gente corta esse fato causador, consequentemente a gente consegue jogar a energia da gente para outras coisas, né? Então, foco, produtividade melhorou muito aí dentro desse meio. O trabalho remoto influenciou diretamente na queda dos deslocamentos em cidades com populações entre 2 e 10 milhões de habitantes. Pesquisa coordenada por uma universidade chilena ouviu de maneira remota mais de 5.900 entrevistados, moradores de 4 capitais brasileiras e 5 capitais sul-americanas. A intenção foi a de avaliar o cenário da pandemia e os impactos na mobilidade urbana nas grandes cidades, onde normalmente 80% dos deslocamentos são destinados ao trabalho e ao estudo. E, de acordo com o levantamento, 65% dos usuários, em média, declararam ter usado bem menos o transporte coletivo durante a pandemia, pois estavam preocupados com a higiene dos veículos. Essa pesquisa foi um pouco além de só avaliar a mudança em termos de mobilidade, os impactos em mobilidade da pandemia, mas também buscou entender qual era a percepção das pessoas e o que estava se planejando em termos de mudança da jornada de trabalho. Então, a gente viu que uma grande maioria das pessoas gostaria de, num momento posterior à pandemia, começar a trabalhar três dias da semana em casa. E, especificamente, em Belo Horizonte, grande parte das pessoas falou que iria trabalhar, inclusive, os cinco dias da semana em casa. Mas, quando os deslocamentos foram necessários, o meio de transporte mudou. Motoristas de aplicativos e até as bicicletas renovaram a paisagem das cidades durante a pandemia. A maior parte das cidades, os deslocamentos a pé e por bicicleta também diminuíram, mas em quatro cidades latino-americanas esses deslocamentos aumentaram. Não coincidentemente, né, esses deslocamentos aumentaram nas cidades que investiram mais em ampliar a sua malha cicloviária. Michelle é fisioterapeuta e, no início da pandemia, também teve que optar pelo atendimento remoto. Com a retomada das atividades presenciais este ano, ela decidiu investir num carro. Por questão de segurança pessoal, né, uma vez que a gente, utilizando o aplicativo, a gente tem contato com vários motoristas, outros passageiros que estavam ali, né, no veículo. E uma segurança maior também para os familiares dos pacientes. Eu atendo saúde da mulher, mas atendo também muitos pacientes da geriatria, então é um grupo de risco importante. Uma segunda etapa da pesquisa vai analisar como os novos hábitos poderão transformar a realidade pós-pandemia. O que se pode fazer, com base nessas pesquisas que vão gerar esses dados, é se planejar ações para que, de fato, se consiga manter, enfim, dedicar esse espaço que, em teoria, estaria mais ocioso para fomentar a mobilidade urbana sustentável. E, assim, fomentar com que as pessoas, na hora de escolher o seu meio de transporte, acabem escolhendo os meios de transporte mais sustentáveis nos seus deslocamentos.